Salve, salve galera do Integral TV. Eu, Rafael Brandão, estou aqui hoje fazendo o papel do Renato Cariani, com a vinheta dele. E é o seguinte, mano, hoje a gente vai ter um treino especial, treino dos gigantes. Os caras só acima de 130, então por isso que eu nem vou me atrever a me envolver nesse treino hoje. Quem está aqui presente para esse treino, nada mais nada menos que Fábio Giga, Fabiano Ferreira. O que vocês vão treinar hoje? Vamos treinar costas. Costas? É isso aí galera, os caras vão passar um treino de costas para vocês. Cada um vai passando exercício e falando o porquê desse exercício, porquê escolheu ele nesse momento. Enfim, eles vão montar um treino de costas, os dois juntos e vão passar as informações para vocês. É isso aí galera, vou ficar conferindo aqui de fora, tamo junto. Tchau. Tchau. Fala galera, começamos o treino de dorsal aqui. Começando aqui pelas puxadas altas, primeiro exercício nosso. E já deu para ver aqui que não vai ser brincadeira, né? Na segunda série o cara já zerou a máquina. E aí, ainda bem que a gente está com o Evron. Sem Evron derrida não, olha o tamanho do menino. Mas vamos que vamos. Mas dá para brusar também, olha o tamanho do bicho aí. Vamos embora. Bom galera, o puxador alto, frente, ele tem como músculo primário latíssimo do dorso. Que é o músculo da expansão de dorsal, né? Tanto a expansão de costas, como o duplo do bicho de frente. É o que vai te dar a expansão do dorso. Então, o músculo primário latíssimo do dorso. Mas como secundário também, ainda pode pegar um pouco de deltóide. E... Homeboy, trapézio, mas numa função secundária. Aqui a prioridade é pegar o latíssimo do dorso mesmo. A gente está fazendo um treino heavy dutch hoje bem pesado. Então, às vezes a técnica fica um pouco comprometida. Lógico que a gente tenta entregar a melhor técnica possível. Mas quando se treina heavy dutch muito pesado, sempre acaba dando aquela roubadinha. A gente tenta minimizar aí com a ajuda do parceiro. Mas é isso aí. Aqui a gente está fazendo mais uma variação do buchador alto agora com a pegada fechada. Onde também o músculo primário aqui vai ser o latíssimo do dorso. Mais uma vez trabalhando aí na expansão do dorsal. Depois de dois exercícios ali, nada. No pulley. Vamos agora fazer uma remada aqui. Uma remada abaixo. Vamos. Isso aí. Isso aí é o famoso braço de árvore. Veja aqui. O braço de árvore. Bom, galera. Quando você for treinar um... Fazer treino de costas, treino heavy dutch, se for tomar peso, é uma dica legal, um acessório que você usa, que é o strap, né? Bastante gente conhece. Mas pra quem não sabe, isso aqui ajuda bastante. Porque quando você vai treinar costas que é mais pegada, você acaba perdendo a força na pegada. Se você tem força no músculo pra puxar, você acaba perdendo a força na pegada. E o strap, ele te ajuda a você manter a força na pegada. E você consegue manter o treino aí mais contínuo. Então é uma dica bem boa. Se for treinar costas pesadas, use o strap. Pra te ajudar aí. A você não perder a força na pegada. Dando continuidade aqui. Treino de dorsal. A gente vai fazer uma remada abaixo. Pegada pronada. Também trabalhando o músculo, ó, princípio primário. Latíssimo do dorso. Também pegando o trapézio, parte inferior. Um pouco de rhomboide também. É um exercício bastante utilizado. Principalmente porque é um exercício que você pode... Dá pra pôr bastante carga. E você treinar força. É um exercício básico aí. Pra treino de dorsal. Vamos lá, moço. Vamos vender peso aí. Vamos pôr peso aí, pô. Aumenta lá, então. Vamos zenar a máquina, caralho. Que porra de monstro que é você. Bora. Posso. Vamos. Os caras são fortes, hein? Ainda bem que eu me ausentei desse treino. Dá uma virada no Ébora. Só tô de olho aqui, é só aprender. Quando vai competir de novo? Competi de 11 de agosto. E o Giga? O Giga também tá na preparação, hein? Vamos ver se a gente consegue subir no olhinho tomador. O que é você? É só ano que vem. Descansa agora. Merecido, né? Ah, é, né? Agora tem que comer, tem que crescer, né? Vê se eu fico desse tamanho aqui. Chega lá os caras são grandes, igual os caras aqui é foda. Falou minúsculo, pequeno. Lembrando que sempre é bom estar usando o cinturão. No caso, esqueci o meu hoje. Mas é super importante pra tá evitando lesão, tudo no exercício. É, a gente ia tá fazendo outro treino hoje, não era o de costas. Acabei combinando com o Giga aqui de última hora. Mas é importantíssimo que tá usando o cinturão. Então, galera, fazendo aqui uma remada curvada com a barra, é um exercício básico da musculação que pega parte quase que toda do dorsal, se você quiser bem trabalhada. Porém, é um exercício que vem sumindo das academias, né? É, muitas dessas academias novas, sequer tem gaiolas, né? Pra suportar barra, então... É um exercício que aos poucos vai... Vai sumindo do dia a dia. Mas, quem é ferreiro mesmo que é bodybuilder, sabe que esse é um exercício fundamental pra uma construção de um dorsal dance. É... Porém, deve ser bem executado. Sempre peço ajuda pro seu professor pra executar esse exercício, que é um exercício que pode causar lesões. Então, existe a maneira correta de se fazer pra você evitar lesões. Então, sempre procure um profissional da educação física pra te auxiliar quando for fazer esse tipo de treino. Bom, galera, esse é um treino de dorsal. Um treino básico, né? Mas é o básico que funciona. Se você colocar o peso adequado, com a técnica adequada, você não precisa inventar muito. A gente vai finalizar agora com o posterior de ombro. Como a gente trabalhou a parte do dorsal inteira. Vamos finalizar aí com um exercício de posterior de ombro pra terminar o trabalho. Bom, galera, esse aí foi o nosso treino hoje de dorsal. Aqui com o monstro Fabiano Ferreira. Foi um treino básico, um treino simples de ser feito. Mas lembrando, sempre procure um professor de educação física pra te ajudar na hora dos seus treinos, né? Pra você saber o que tá fazendo, não cometer erros aí, não causar lesões. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Pra quem tá assistindo a gente, deixa seu like, deixa seu comentário aí, se inscreva no canal, que a gente vai estar cada vez mais produzindo conteúdo pra vocês. Tá? Foi um prazer aqui estar com vocês, com o Fabiano Ferreira, irmãozão. Obrigado, irmão. Valeu, monstro. Satisfação. E é isso aí, galera. Curte o canal aí. Se inscrevam. Tamo junto. É nóis. E é nóis.